O Ashram costumava dar comida aos pobres que ali apareciam apenas depois dos devotos terem comido. Um dia, Bhagwan viu um homem pobre e inquieto sob uma árvore, por não ter conseguido um pouco de comida. No dia seguinte, quando o sino do Ashram tocou anunciando a hora da refeição, Bhagwan levantou-se e foi até a árvore onde as pessoas pobres ficavam e ali permaneceu, dizendo, Se vocês não lhes derem primeiro a comida, não entrarei no refeitório. Ficarei sob a árvore com estas pessoas. Estenderei minhas mãos para receber minha parte assim como eles. E quando me derem uma bolota de comida, eu a comerei, irei para o salão e me sentarei lá. Daquele dia em diante, apenas depois que a comida era servida aos pobres, é que o Ashram tocava o gongo no refeitório. Numa outra ocasião, em 1947, um pobre veio ao salão e ficou em pé próximo ao sofá de Bhagwan. Como Bhagwan estava ocupado escrevendo algo, ele não o viu. Os atendentes pediram ao homem que saísse. Ele não saiu. Eles disseram, Se você não sai, por que não se senta? Ele não se moveu. Bhagwan levantou sua cabeça e olhou o homem interrogativamente. O pobre homem disse com grande ansiedade. Swami, não quero nada. Meu estômago está queimando de fome. Por favor, arranje-me um punhado de arroz para acalmar esta grande fome. Bhagwan olhou para os seus atendentes, indicando suas intenções. Um dos atendentes lhe disse, Por algo tão pequeno, você deveria pedir a Bhagwan? Venha, vamos. E levou o homem para a cozinha. Depois que se foram, Bhagwan olhou a todos no salão e disse, Vem isso? Como ele é pobre, não tem desejos, exceto um, que é encher seu estômago, que queima de fome. Com isto, ele ficará satisfeito e irá embora. Ele se vai e se deita sob alguma árvore e dorme feliz. Na presença de Bhagwan, existe abrigo para o fraco, o desamparado e o pobre. Em todos os momentos. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya